Agora, presta atenção nesse caso. O Tribunal de Justiça de Alagoas determinou que a Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, transfira uma professora do campus de Arapiraca para o campus aqui em Maceió para acompanhar o seu filho autista durante a rotina de tratamento e possibilitar um convívio maior com a criança. A decisão do órgão colegiado ocorreu por unanimidade. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ir ao vivo com a Maria Maciel, porque a gente quer saber, Maria, isso tudo é com base no caso desta servidora que obteve a remoção para cuidar do filho. E a gente quer saber de alguns pontos. Por exemplo, a gente quer saber como é que funciona essa remoção para que você possa acompanhar parentes em tratamento. A gente quer saber os detalhes sobre isso, queria que você nos atualizasse, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Bom, essa mãe, ela teve o pedido negado, o pedido de remoção negado pela instituição e precisou entrar com uma ação judicial. Então, para conseguir esse direito e foi o que aconteceu agora com essa decisão da Justiça. Agora, tudo isso segue um trâmite, segue um processo, existem critérios. E é sobre isso que eu converso agora com o advogado Juliano Pessoa para explicar um pouquinho para a gente quais são as regras para esses casos. Nesse específico, a gente tem o regime jurídico dos servidores estaduais. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Isso é quem nos assiste, de fato, Maria. Existe uma legislação que instituiu o regime jurídico, unificado aqui dos servidores estaduais, que veste sobre isso. E lá no artigo 35 dessa norma, ela trata especificamente da remoção nos casos onde há necessidade de acompanhamento do cônjuge, do companheiro e dependentes acometidos por alguma enfermidade. Nesse caso, existiu-se até discussão no sentido de que o autismo não seria uma doença, não é? Mas é algo que, do ponto de vista do dia a dia daquela pessoa acometida, ele restringe de forma significativa. Nesse caso concreto, além disso, a gente está tratando de uma criança de 3 anos, que tem uma rotina de 14 horas semanais de terapias, por parte de prescrição médica. Então, veja, a mãe estava em Arapiraca e ele se tratando aqui em Maceió. Então, você retirar essa criança do convívio familiar, que é garantido pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela lei que protege as pessoas acometidas pelo autismo desde 2012, uma lei federal, Então, isso é vedado e foi assim que entendeu e interpretou acertadamente o tribunal de forma unânime, como isso destacou na abertura, entendendo que deve, sim, se manter a determinação de remoção dessa mãe para que ela tenha o direito de acompanhar esse seu filho, assisti-lo no dia a dia e ele tenha o seu direito resguardado de conviver com a sua genitora, além do impacto que isso poderia ter negativamente, Maria, se a genitora não o acompanhasse. E ainda tem esse outro ponto a ser levado em consideração. E destaque, se ela teve a seu favor o parecer do Ministério Público, o parecer da junta médica, que é essencial nesses casos, é condicionante o parecer da junta médica, tudo isso existia no caso concreto dela e, mesmo assim, existia um processo administrativo transcorrendo há 120 dias, prontíssimo para ser deliberado e nenhuma situação foi definida por parte da instituição. Bom, a gente sabe que existe a legislação, mas cada caso é um caso, é preciso verificar todas as nuances, tudo o que envolve um pedido como esse, mas é um direito aí que a pessoa pode pleitear, como, por exemplo, essa questão de remoção e também até diminuição da carga horária, no caso dos servidores. Exato. A Constituição Federal, ela delega os entes, o município, os estados e a União, fazer a sua normativa. Então, nós temos a lei estadual, tem a lei municipal, tem a lei da União e nelas, em regra geral, tem essa previsão desse tipo de possibilidade. Logicamente que cada caso é analisado de forma criteriosa, individualizada, levando em consideração todo o contexto que envolve a situação. Mas é importante que as pessoas que nos assistem saibam que existe, sim, a possibilidade desse tipo de situação, no caso concreto, ser deferido de acordo com a necessidade ali verificada. E é como nós falamos, é essencial, naturalmente, que se inicie um processo administrativo, fazendo esse pleito, vai se passar por uma junta médica, a junta vai analisar de forma técnica, científica, a real necessidade e a indispensabilidade de existir essa providência. Vai ser emitido um parecer e aí vai ter um julgamento do processo administrativo. O que ocorre, muitas vezes, infelizmente, é que existe uma morosidade enorme para análise administrativa ou, muitas vezes, um indeferimento de forma não tão bem fundamentada. E cabe, sim, a essas pessoas buscar o Poder Judiciário, tentando resguardar o seu direito e preservar, especialmente, o direito de um menor, como foi nesse caso concreto. Obrigada pelas informações. O que a gente viu é um olhar também diferenciado aí do Judiciário. Um novo olhar também que a gente precisa, nos tempos atuais, em relação a essa criança, que prevaleceu o direito dela, o direito à convivência, o direito a poder conviver com a mãe em outras situações, aí não só poucas horas, como impossibilitava o fato dela estar em outra cidade. É com você, Wilson. Muito bem, muito obrigado, Maria. Agradeço, doutor Juliano, pelas belíssimas explicações, como sempre, aqui, e muito importante. E, como você bem disse, Maria, o Judiciário teve a sensibilidade de entender a importância, inclusive, dessa mudança para que a mãe viesse de Arapiraca para Maceió, para acompanhar o seu filho, três anos, que é autista e precisa de todo tipo de atenção, principalmente, da coisa mais importante para a vida de qualquer ser humano, que é a mãe próxima. Não é? Então, é importante que outros casos sejam analisados também com essa mesma sensibilidade. É o que a gente espera. Tá bom.